Olá, criançada! Olá, leiturinha! Olá, chelê! Olá, gente! Beijo! Beijos de leiturinha pra vocês! Olha que gostoso! Mas, antes da gente começar a nossa história, vamos pra nossa música, leiturinha? Então, vamos lá! Que legal, gente! E a nossa história de hoje, leiturinha, é o nariz do elefantinho. O nariz, o elefantinho. Olha o elefantinho, que lindo, crianças! Ele era tão bonitinho, leiturinha! Uma tromba. Tinha uma tromba, que é o nariz dele, né? Assim como o nosso. Mas, diz na história, que o elefantinho tinha a tromba pequenininha. Tu tá vendo a tromba dele como era pequenininha? Era uma trombinha. Era uma trombinha, o nariz pequenininho. Mas, esse elefantinho era tão encherido. E era? Era. Fazia tantas perguntas. Era tão curioso. Assim como uma pessoa que eu conheço. E gosta de saber, de perguntar, de questionar. Quem será, hein, leiturinha? Leiturinha, tá, crianças? Mas, assim como vocês aí de casa. Tia Lê sabe que vocês também. É curioso. Gosta de perguntar. Isso é muito bom, né, leiturinha? É. Isso mesmo. Mas, o elefantinho não se deu muito bem. Não? Não. Por quê? Ele foi falar com a tia girafa. Olha a tia girafa. E sabe o que ele perguntou à tia girafa? Não. Tia girafa, por que a senhora tem esse pescoço tão comprido? Sabe qual foi a resposta da tia girafa? Não, porque eu uso muito colar. Não, uma sapatada no elefantinho. Uma sapatada? Isso mesmo. Mas que ignorância é essa? Justamente. Então, o elefantinho saiu. E foi perguntar. Sabe a quem? A quem? A tia avestruz. Foi lá. Tia avestruz, por que a senhora tem plumas tão bonitas na cauda? Será que ela vai responder, hein, leiturinha? Por que eu vou muito pro carnaval? Não. A resposta da tia avestruz foi outra sapatada no elefantinho. Minha gente. Pois é. Aí o elefantinho, todo dolorido, porque ninguém merece, tá levando sapatada direto, não é isso? Foi lá. O dela é seu amigo. O passarinho. Lá, ele perguntou. Meu amigo passarinho, me responda uma coisa. Todos que eu pergunto, eu só levo sapatada? Só levo sapatada? E o último, não sabe o que aconteceu com ele? O quê? Tava no meio de todos os animais. Ele perguntou. Vocês podem me dizer, o que é que os crocodilos comem? Sabe o que aconteceu? O quê? A maior sapatada de todas ele levou. Foi paf, 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 paf. Meu gente, já tô com pena desse elefante. Pois é. Mas seu amigo passarinho disse, ó, pra você saber a resposta. Se o crocodilo, o que é que ele come? Vá lá no rio Lamacento esverdeado. E não foi isso que o elefantinho fez. Será que ele vai se dar bem, leitorinha? Vai nada. O que tu acha que vai acontecer? Vai levar sapatada. Será, crianças? O elefantinho pegou banana, pegou melão, fez uma bolsinha e colocou nas costas e, ó, foi. Simbora. Pra o rio. Falar com quem? Com quem, leitorinha? Com a moradora do rio. Não. Os crocodilos. Foi à procura do crocodilo, leitorinha. Mas aí, então, leitorinha. Vá, 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 vá. Ele chegou, olhou e não viu o crocodilho. Um bicho desse tamanho. Ele não viu, por quê? Ó, lembra que o rio era eslamassado, esverdeado? Uhum. O crocodilho aqui ficou. Erdo. Pois é. O elefantinho olhou, não viu, aí subiu. Pensando ele, que estava em cima de uma pedra. Uhum. Só caiu e ele, ah, começou. Ai, quando ele viu, correu e pulou. Desculpe, eu não lhe vi. Uhum. Aí, olha, você pode me dizer o que é que os crocodilhos comem? O crocodilho disse, ele é forte. Não, leitorinha, ele não disse isso. Ele disse assim, ó. O crocodilho, chegue mais perto que eu lhe digo. Olha pra isso, leitorinha. Bomzinho, o crocodilho, hein? Agora imagina com esses dentes todinhos. Vai pra lá. Pois é, olha. Vai pra lá. Hum. Aí o elefantinho caiu na besteira. Hum. E foi chegando perto, chegando perto. Quando o elefante chegou perto, o crocodilho, ó. Na tromba dele. Ui. E ele ficou, um puxa pra um lado, puxa pra outro, puxa pra um lado, puxa pro outro. Ai, 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 meu narizinho, ai, meu nariz. De tanto elefante puxar, o nariz conseguiu se soltar. Mas aí, quando ele soltou, quando o crocodilho soltou o nariz do elefantinho, ele não tinha mais um nariz pequeno. Ele agora estava com o nariz o que, leitorinha? Narigudo. Isso mesmo. Com o nariz assim, ó, criança. Lembra o colega meu? Bem cumprindo. Lembra o colega meu lá da sala de aula? Pois é. A gente chama ele de tucano. Ih, é? Ih, pode, leitorinha? Não, não, não. Não pode, né? Isso é feio. É? Uhum. Justamente. Então, assim como a leitorinha está com vergonha, vocês não podem estar colocando o apelido no coleguinha, né, leitorinha? Sim, muito bem. Então, a leitorinha está aprendendo a lição aqui, ó. E vocês aí de casa também, né, isso? Eu nunca mais vou chamar tucano de tucano. Leitorinha. Acabou que ele é Pedrinho, meu amigo. Isso mesmo. Hum. Então, criança. O elefantinho ficou com vergonha de voltar pra casa agora. Uhum. E agora? Que ele estava com o nariz assim, ó. Bem grande. Bem grande. Hum. Hum. Mas, esse nariz grande proporcionou a ele, leitorinha, dele pegar lá em cima nas árvores e as frutas. Eita. Ele toma água sem precisar se abaixar. Canudo. Isso mesmo, leitorinha. Ele já deu um canudo na boca. Pois é. Então, ele viu que aquilo ali foi coisa boa pra ele, sim ou não? Hum, muito bom. E quando ele voltou, que os outros elefantes viram, começaram a perguntar, a fazer um monte de pergunta, e diferente dos outros, que quando ele fazia a pergunta, o povo fazia o que com ele? Uma sapatada. Uma sapatada. Ele não deu sapatada. Uhum. Não, né? Porque a gente não pode tratar o mal com o mal, sim? Pode? Não. Não. Eu queria ler. Oi. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Faz. Mas, antes eu quero olhar uma coisa. Olha. O que é que tu tá olhando? Meu sapato. Meu sapato? É, tô com uma sandália. Ah, então eu vou te perguntar, que eu não vou levar essa sapatada, não. Ah, entendi, leiturinha. Oi, tia Lê. Oi, oi. Eu quero uma coxinha. Eu também quero. Ah, não, tia Lê não quer, não. Que tia Lê não gosta daquelas coxinhas grandes, não. Tia Lê gosta da coxinha pequena. Aquelas pequenininhas de festa. Não, não. Quanto maior, melhor. Não, tia Lê não gosta daquelas grandes, não, tá? Então, se tu for comprar coxinha, aí tu compra pequena pra tia Lê, tá? Não, eu não quero que a tia Lê compre pra mim. Não, não é assim não, né, leiturinha. Tu compra pra mim. Tá bom. Tá certo? Tá bom. Pronto, então vamos terminar a nossa história? Vamos terminar a história. Crianças, ele disse pros seus amigos o que realmente tinha acontecido. E todos os elefantes, leiturinha, foram procurar o crocodilho, tu acredita? Acredito. Pra esticar também o nariz. Vamos nessa besteira que o crocodilho vai encher o bucho. Isso mesmo. Se não tiver cuidado, o crocodilho vai, ó, comer vocês. Não é isso? Exatamente. Isso mesmo. E a nossa história, criançada, do elefantinho, do nariz do elefantinho, ela chegou ao fim. O elefantinho ficou muito feliz, né, com o que aconteceu com ele, mesmo ele achando que tinha sido uma coisa muito ruim, mas no final foi uma coisa... Boa. Boa pra ele, tá certo? Então, tia Lê e leiturinha, deixa pra vocês aí de casa aquele beijo, mas bem gostoso, com sabor de quê, leiturinha? Chocolate. Isso mesmo. Com sabor de chocolate. Então, ó, um beijo e tchau. Tchau, minha palma.